Tão linda a vida com Jesus Tão doce assim nunca pude imaginar Sua voz falou em meu coração Suave como a brisa que vem do mar O seu amor é bem maior que o mundo Um sentimento profundo que invade todo o meu ser E é tão bom, posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe todo em mim Tão triste a vida sem Jesus Sozinho eu jamais quero ficar Te amo Ele me disse assim Não chores, fique sempre junto a mim O seu amor é bem maior que o mundo Um sentimento profundo que invade todo o meu ser E é tão bom, posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe todo em mim O seu amor é bem maior que o mundo O seu amor é bem maior que o mundo Um sentimento profundo que invade todo o meu ser E é tão bom, posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe todo em mim Não cabe todo em mim Não cabe todo em mim E é tão bom, posso dividir com você E é tão bom, posso dividir com você Um amor tão grande assim E é tão bom, posso dividir com você